Na hora que a barriga dos moleques ronca Fome, é aí que o coro come, eu boto o bicho pra pegar Quero embananada, goiabada, apresuntada Mesmo que eu não tenha nada, eu vou à luta pra buscar Vou de jornalego, pagodeiro, sanfoneiro Servente, pedreiro, biscate que pintar Mas com receio, só num bolo no alheio Eu acho muito feio, a gente pode se encrencar Na hora que a barriga dos moleques ronca É aí que eu medo do bronca Na hora que a barriga dos moleques ronca É aí que eu medo do bronca Na hora que a barriga dos moleques ronca É aí que eu medo do bronca Na hora que a barriga dos moleques ronca É aí que eu medo do bronca A minha nega é milagrosa na cozinha De uma rapa de farinha, da pera, um batalhão De ovo de codona, vai fritada e gemada Não deixa a cagurizada, morra com diluteção Quando melhora, dou peixada de sardinha Canja de pé de galinha, lá em cadama o codó Meus sapatinhos de estento, minha família Só não vou crescer a bira, que é pra não ficar pior Na hora que a barriga dos moleques ronca É aí que eu medo do bronca Mas é no bom sentido, tem que trabalhar direitinho É aí que eu medo do bronca Na hora que a barriga dos moleques ronca Leva as crianças pra escola É aí que eu medo do bronca Na hora que a barriga dos moleques ronca É aí que eu medo do bronca Pego moeda e esticou igual por racha Lá em casa, a caixa é baixa, mas ninguém me nega um beijo Vou ao mercado, vejo tudo alterado Por minha neurose, briscando o azulejo Peço fiado, eu sou bandeira na tendinha Quero votar zero a zero, ele não quer aceitar Porque prefiro ouvir o samba se copado Com o frio calafri, até o dia clarear Na hora que a barriga dos moleques ronca É aí que eu medo do bronca Na hora que a barriga dos moleques ronca Vai pra dentro pra sustentar meus molequinhos Só três É aí que eu medo do bronca Na hora que a barriga dos moleques ronca É aí que eu medo do bronca Na hora que a barriga dos moleques ronca É aí que eu medo do bronca Na hora que a barriga dos moleques ronca Fazendo pra você tirar o seu bandeira Pra defender o trocadinho É aí que eu medo do bronca Demorou O negócio é sustentar nossos filhos, né, compara? É aí que eu mesmo pronto Na hora que a barriga dos moleques roda